Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui no Fortnite porque temos novidades, aconteceu uns eventos malucos aí e eu não tinha visto a tarde, eu quero ver agora com vocês, mas pelo que eu percebi é que a fenda estava soltando alguns raios vermelhos, rosas, e estavam atingindo aquele local que agora tem um cubo roxo, apareceu esse cubo do nada. Então vamos lá perto dele para ver o que tem nesse cubo, se dá para a gente interagir, se tem alguma mensagem, vamos lá conferir isso. Bom, basicamente o que está acontecendo agora é a mesma coisa que aconteceu na temporada passada que foi basicamente aquele lançamento de foguete. Após o lançamento do foguete, onde abriu aquela fenda no céu, foi onde começou mesmo a quinta temporada onde mostrava os primeiros indícios de temática e etc. Então agora a gente vai começar a ter isso já a partir dessa sétima semana para a próxima season que vai ser a sexta, tá? Então vamos ver qual é que é desse cubo. Então como eu falei, estava tendo raios, esses raios estavam batendo aqui em cima. Pelo que eu li e pelo que eu vi em imagens, eles estavam batendo nos cactos que estavam aqui, eles estavam sumindo. E daí aconteceu esse evento que apareceu esse cubo. Nossa, a gente percebe aqui que tem vários símbolos. Parece ser alguma coisa bem misteriosa. Quando tu chega perto ouve alguns sons estranhos. Ele é bem grande, né? Ok. 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 Se eu bater nele, ele me joga longe. E eu quase morri, eu acho. Vamos voltar lá. Eu vou tentar ir lá em cima dele. Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei quanto de madeira eu estou, mas eu estou no parquinho. Então se eu estou no parquinho, deve ter bastante madeira. Eu quero cuidar para ele não me jogar longe de novo. Ô lag. Eu acho que eu estou na Europa. Eu estava jogando salve o mundo. E eu devo ter colocado na Europa. Vamos subir aqui, vamos ver. É. Não dá para fazer nada com ele. Ele te joga para longe de todas as formas. Nossa. Quando eu bato nele e pulo junto. Ok. Ok, eu morri. Vamos voltar lá. Bom que eu estou no parquinho e posso voltar rápido. Então como eu estava falando. Isso aqui já é o início da sexta temporada. O início da temática para a gente saber. Então eu acredito que seja alguma coisa relacionada também com a cabeça do tomate. Que a cabeça do tomate ele ganhou uma nova skin. Um novo modelo. Onde você pode desbloquear fazendo as missões. E a cabeça do tomate basicamente tem vários símbolos também. E podem ser os mesmos símbolos que estão nesse cubo. E pode acontecer alguma coisa relacionada a isso na sexta temporada. Eu não tenho ideia ainda. Posso até tentar criar uma teoria para vocês depois. Falar alguma coisa. Falar com a galera da central aqui. Ver o que eles acham. Mas sempre que sair alguma novidade. Eu trago para vocês. Mas que é bizarro esse cubo é. Será que ele vai explodir? O que vai acontecer? Não faço ideia. Bom. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for novo aqui se inscreva. Compartilhe o vídeo. Para mais pessoas que não conhecem o cubo ainda. Que não sabem disso que está acontecendo. Saibam. Também acessem o nosso site que está na descrição. Que lá as notícias saem mais rápido. E é isso. Valeu então galera. Estou indo nessa. Fui. Tchau. 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 Tchau.